E aí rapaziada, beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou o Rafael Reich e para finalizar a nossa sessão de apresentando os decks do novo meta, eu queria dizer que o Manadium é uma decepção. Ah caralho, como assim cara? É um deck de combo, é um deck que basicamente faz um FTK quando joga. O que que tá acontecendo? Bom, no vídeo de hoje eu vou explicar o Manadium, né, acho que é um deck que eu tô devendo um vídeo pra vocês há um tempo razoável. E agora ele de fato tá melhor do que ele tava antes, né, mesmo que antes ele tenha topado a Nacional do Brasil e tal, eu acho ele um deck bem melhor agora do que ele era há, sei lá, 3, 4 meses atrás. Mas, porém, contudo entretanto, todavia, ele ainda é um deck... né... né... sabe, tipo, parece que falta algo, parece que a conjectura dos fatos não é a melhor possível pro Manadium e é por isso que no vídeo de hoje nós falaremos sobre ele. Mas esse vídeo aqui, ele tem um patrocinador. Sim! O patrocinador desse vídeo é você, que pode ser membro do canal por 3, por 8 ou por 20 reais. Virando membro desse canal, você ganha acesso exclusivo ao grupo do WhatsApp, mas você também ganha participação nos aulões. Se você virar membro da categoria Pica das Galáxias, ou seja, a de 20 reais, você ganha acesso ao aulão ao vivo pelo Discord, ele vai acontecer na segunda-feira às 22 horas da noite. E se você virar membro da categoria Discípulo do Reich, ou seja, a de 8 reais, você ganha acesso à gravação do aulão, beleza? Então, é... por favor, virem membro aí, porque infelizmente a gente não é... a gente faz esse conteúdo aqui de maneira independente... independente, né? O canal, isso não tem nenhum patrocinador, mas eu também sou patrocinador pela Ligio Guiô, onde você pode assistir eu gravando esses vídeos ao vivo de terças, quintas e sextas. De terças e sextas é das 3 às 6, e da quinta, que é hoje, é quinta-feira, oi, tô gravando na quinta-feira, é das 5 às 8, beleza? Então é isso, sem mais enrolação, vamos falar sobre o Manadium. Pouca coisa mudou no Manadium desde então. Nós ainda temos a mesma base, que são os Guerreiros e as Bolinhas. As Bolinhas, quando elas são destruídas, o Mickey traz outro dele mesmo, e aí pode aumentar o nível dele por 2, e o Torrid traz outro Dunder do deck, ou seja, traz a Bolinha. E aí, também, se você controlar um Visas Star Frost com um monstro com 1.500 de ataque e 2.100 de defesa, você pode fazer special deles na sua mão, beleza? Legal. Entre os Guerreiros, o Rium Heart, durante sua main phase, ele está já na mão, você dá algo em um Manadium que você controla, ou um monstro com 1.500 e 2.100, destrói e faz special do Rium Heart. Se ele é normal ou special, você está usando um card Manadium do deck para a mão. O Visas Star Frost, ele dá algo em um monstro que você controla com um tipo de atributo diferente dele mesmo, destrói aquele card e faz special do Visa, basicamente isso é feito dele. E aí nós temos também o Rish Heart, que ele pode fazer special numa zona adjacente a um monstro Skari Claw que você controla, ou naquela coluna, e só pode fazer special do mundo Rish Heart assim uma vez por turno. Se ele for normal ou special, está usando um card Skari Claw, Spell e Trap do seu deck para a mão, e se você tiver 3 ou mais bichos em defesa na mesa, você pode destruir um card, pode comprar um card, perdão. É, basicamente, assim, na alma do deck, nada mudou. Ele ainda é o mesmo Manadium, ele ainda usa as mesmas cartas que a gente está acostumado a ver o Manadium usar. É um deck de 2-card combo, é um deck que precisa comprar, por exemplo, a bolinha e o Star Frost, ou precisa comprar o campo da Obsession. A Obsession aqui, inclusive, é absurda, tá? A Obsession, ela, você dá algo em um monstro que você controla, ela destrói, adiciona o campo do deck para a mão, e se você controlar o campo, você pode adicionar um Spell Trap de Manadium e a Set Obsession. Aí você pode banir ela do cemitério e fazer special de um Visas ou de um monstro de 1500, 2100, da sua mão. O campo, ele adiciona um Visas ou um Manadium, os Lites que você controla, ganham 100% de ataque para cada Thunder que você controla lá e estiver no Grave, e se um Thunder ser destruído para o batalho por efeito, você dá algo em um desses monstros que foram destruídos e faz special summon dele. Então, a alma é bem legal. Tem também uma Counter Trap, tem a Images que dá dois Draws, eu uso a Enriched Fobia. Vamos falar o que mudou. Basicamente, o que mudou nesse deck foram o lançamento de duas cartas. Aqui nós temos a Visas Amritara e temos também o Crimson Dragon. Visas Amritara pede um ou mais Turners, mais um Light Monster, ou seja, você tem que cumprir esses requerimentos aqui, e a maneira que ela é escrita, ela permite que você faça ela com o Star Frost mais uma das bolinhas, mesmo que as bolinhas sejam ambas Thunder, tu pode fazer. Então, quando vocês forem ver o replay, não me perguntem, Rafael, por que você fez um bicho síncrono com dois Thunder? Porque a Amritara permite. Resumidamente, o efeito da Amritara é que você vai adicionar um Spell Trap que mencione o Visas e o Star Frost do seu deck para sua mão, ou seja, basicamente qualquer spell que você tiver aqui nessa linha aqui. E também tem um efeito que pode destruir o monstro que você controla e todos os sincrono-monstros que você controla ganham 500 de ataque até o final do turno. O Crimson Dragon é a nova alma desse deck, e o efeito dele que importa é o seguinte, você dá algo em um nível 7 ou maior sincrono-monster no campo, exceto ele mesmo, volta o Crimson Dragon para o extra deck e invoca um sincrono-dragão do seu extra deck com o mesmo nível que você deu algo. Então, se você der algo na Barone, por exemplo, tu volta o Crimson e traz um Disparter. E se você der algo no Beast Balking, você traz Hot Red Dragon, Arca, End, King e Calamity. Essa carta aqui que basicamente funciona para pular o turno do seu oponente. Você não entendeu como é que esse combo funciona? Calma, não seja por isso. Vamos lá, vamos mostrar esse combo aqui nesse replay. Onde a mão que você compra é Rion Heart e Calário. Lembrando que esse é um deck de vários chocard combos, né? Então, o normal do Rion Heart, tu adiciona a bolinha aqui, o Torrid, ativa o campo, pega o Star Frost para a mão. Feito do Torrid, faz Special, porque você controla um monstro com 1500 barra 2 e 100. Fiz as Star Frost, alvo no Torrid, destrói o Torrid e entra. Feito do Torrid é feito do campo, que traz de volta o Torrid e traz do mic direto do deck. Tem um bicho nível 6 Thunder, um bicho nível 4 que não é Thunder, Barone de Fleira na mesa. E agora você pode banir os dois para trazer o Vichos Astraloud do seu extra deck. Com o Vichos Astraloud e o Torrid, você vai fazer o... 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 o Vichel Dispater, perdão, o português aqui está indo embora em níveis inimagináveis. Você vai fazer o Vichel Dispater, Dispater esse, que vai renascer o Vichel Dispater Frost, e aí você vai usar o Vichel Dispater Frost para fazer a Scariclaw Light Heart. Scariclaw Light Heart vai adicionar o Ragefobia, ativa a Ragefobia atrás do Rageheart. O Rageheart, ele busca a Arrival, e aqui ele precisa ter cobrado uma carta, tá? Porque tem 3 Vichos em defesa. Então você tinha que ter cobrado uma carta aqui. Mas imaginem que eu tenho uma carta a mais aqui, que é um Moke Moke, tá? Juta esses dois amigos, faz a Cross Chip, ativa a Arrival para renascer o Star Frost, junta o Mickey e o Star Frost para fazer a Unritarra, Unritarra é feito, pega a Reframing, vai banir mais uma vez o Vichos de Star Frost e o Vichos de 1500 barra 2 e 100 para invocar o Astraloud, efeito da Cross Chip, Cross Chip renasce o Mickey. Com o Mickey e com o... seu Vichel Dispater, você vai fazer o Crimson Dragon, e agora com a Unritarra e com o Astraloud, você vai fazer o seu Fantasmal Lord Ultimate em Beast Balken. Vários combos que eu vi, eles não dão esse efeito do Beast Balken para invocar token, né? Mas eu acho que vale a pena trazer, porque nessa build aqui, que é do cara que ficou em segundo lugar, o Ronaldo de Houston, ele usa o Anti-Hand Abomination. Então você consegue simplesmente juntar a Cross Chip e os bichos aqui para fazer o Abomination. Aí a Barone estoura uma carta, estoura um token, o Abomination, como a Barone estourou, estoura outro, na End Phase, o seu Abomination estoura outro, e durante a draw phase do seu oponente, você vai dar o efeito do Crimson Dragon, dando álbum no Beast Balken, cujo nível original é tratado como 12, e aí você vai invocar do seu extra deck o Head, Hot, Hot Head, Dragon, Arc Find, King Calamity, que vai permitir com o seu efeito você pular o turno do seu oponente. E, ok, esse combo, ele de fato, ele é maluco. Esse combo, de fato, ele é absurdo, né? Porra, que bizarro. O que que impede o Manadio, então, de ser um deck tão bom? Pra começar, o deck, ele é inconsistente, ele é um deck cheio de two-card combo. Ele é um deck que, pra funcionar, você tem que comprar o Visas e a bolinha, ou o Reunhardt e a bolinha, ou, você tem que conectar as suas engines assim. E aí, porque se você compra só a bolinha, é horrível. Se você compra só as bolinhas, é tenebroso. Então, você tem vários problemas de consistência. Você tem também o Draw and Lock Bird, sendo uma carta extremamente relevante ao longo do formato, o que é outro problemaço pra dinâmica que o Manadio propõe. E coisas assim, elas são simplesmente tenebrosas. São simplesmente tenebrosas. E aí, cara, com o Draw sendo popular no formato, Nibiru sendo popular no formato, Ash sendo popular no formato, cara, olha como que eu mostrei pra vocês. Se você toma uma Ash no campo, por exemplo, perdeu. Insta perdeu o jogo. Se você toma uma Ash na bolinha, por exemplo, tá merda também. Não fica legal a condição que você vai estar nesse jogo, não. E isso é super problemático, isso é super desagradável na perspectiva de quem joga de Manadio. Então, se o formato, ele, por algum motivo, ele inclinar pra Board Breaker, aí beleza. Aí eu consigo entender o porquê que você queria jogar de Manadio. Mas enquanto isso não acontecer, o deck é uma decepção muito forte. Porque a consistência dele é super delicada, porque as Hand Traps são muito fortes contra ele, ele tem baixíssima resiliência pra cima de Hand Traps. E isso são vários fatores aí que vão convergindo pra você ter o deck uma merda, tá ligado? O deck com vários problemas muito sérios. Então, senhoras e senhores, essa aqui é a minha opinião sobre o Manadio. É um deck que você pode pegar, você pode perder, você pode simplesmente tomar o combão de passar o seu turno. e acontece. E é chato. Então, fiquem de olho nesse deck e se o formato começar a virar pra Board Breaker, talvez ele seja mais testável, mais interessante. Então é isso. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Dá like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado. Valeu. Falou! E aí